E pra quem está com dificuldades para encontrar uma lembrancinha especial de Páscoa pra dar de presente ou pra faturar um dinheirinho, o nosso queridíssimo Marcelo Dargan tem a dica certa. Vamos acompanhar juntas. Oi Regina, oi pessoal que assiste Mulheres, que legal estar aqui com vocês. E aí eu pergunto, coelhinho da Páscoa, que trazes pra mim? Um ovo, dois ovos ou nenhum ovo de tão caro que ele está assim? Pois é, do jeito que as coisas estão, né Regina? Vamos fazer uma ideia aqui que seja fácil, prática, barata e que todo mundo possa fazer. Seja pra presentear as pessoas que você gosta, seja também pra quem sabe até ganhar algum dinheirinho até a Páscoa. Porque é uma possibilidade barata e muito fácil de fazer. O que a gente vai fazer? Uma cesta de Páscoa, que ao invés de ter ovinhos de Páscoa, vai ter duas toalhinhas de lavabo, ou três toalhinhas de lavabo, como você achar melhor. Ou até quem sabe misturar toalhinhas de lavabo e bombons. Ou só bombons. Você escolhe. O que a gente precisa primeiro? Uma caixa de MDF ou uma caixa de papelão, que você vai pintar de azul por dentro e revestir com um tecido xadrez. Logicamente, você pode escolher outras cores e outros padrões de tecido. Por que eu escolhi o tecido? Porque ele é um toque bom, gostoso, um tato legal. E o azul, pra sair do rosinha, do amarelinho. Mas a gente vai colocar coisinhas amarelinhas e cor de rosinhas também aqui. Vamos ver então como é que a gente vai fazer isso. Materiais necessários. Caixa de MDF, tintas para tecido, tecido de algodão, cola branca, cordões de pompom, pincéis, rolinho e tesoura, fitas de cetim, toalhas de lavabo com barrado para pintura, papel cartão, crepom e de seda. Primeira coisa, a gente vai pintar a caixa de MDF com tinta acrílica. Deixa bem limpinha, vai passar cola branca sem diluição para poder aplicar o tecido. Primeiro espalha com o pincel e depois com um rolinho para evitar que fique alguma poça de cola. Isso é muito importante. Depois de passar a cola branca em toda a caixa, você aplica o tecido e ajusta bem certinho em todas as viradinhas da caixa. O importante é que nos cantinhos você deixe bem marcada a morelinha, que depois de seca a cola, você vem com uma tesoura e recorta bem justo no desenho da caixa. Próximo passo, fazer a alça da cesta. Uma tira de aproximadamente 40 cm por 5 ou 6 cm, você vai passar cola branca sem diluir em água, porque o papel não gosta de água. Aplica com um rolinho para não criar nenhuma poça e deixar apenas uma nuvem de cola. E aí sim, depois de aplicar a cola branca, a gente vem com o tecido e reveste os dois lados. Primeiro um lado, depois vira, passa cola e aplica o tecido do outro lado. Com a cola já seca, a gente recorta a alça, deixa certinha e aplica o cordão de pompom com cola quente, decorando a alça. Aplica a alça na caixinha, decora com o cordão de pompom também e aplica um laço de fita bem bacana para ficar bem bonito. Viu que fácil que é isso? Pois é. Agora a gente vai pegar uma toalhinha de lavabo e essa toalhinha de lavabo tem esse barrado bem fechado, que é para fazer pintura e decupagem. Eu vou pegar aquele adesivo, um adesivo que a gente está acostumado a conhecer mesmo escolar e recortar o formato de um coelho. E aí eu vou colocar sobre o barrado e vou escolher duas cores, amarelo, laranja, rosa e lilás, cores que se combinem. E vou fazendo um degradê. Esse adesivo eu posso recolocar várias vezes sobre o barrado. E depois que fizer isso, eu vou colocar um outro adesivo com formato de coração e fazer a mesma coisa. Para finalizar, eu vou usar um marcador permanente ou uma caneta de tecido para fazer o contorno desses coelhinhos. E aí para deixar mais em acordo com a cesta, o cordão de pompom, que vai ser usado também para fazer o acabamento. Olha como ela fica bonita, gente! Olha que linda! Não é muito bacana? Pois é! Agora, você pode também colocar bombons para fazer bombonzinhos assim, ó. Não é que coisa mais linda? Facinho! E esse bombom é aquele bombom que todo mundo conhece. Custa baratinho e a gente pode fazer uma embalagem que valoriza o bombom. Agora, uma dica legal também é a seguinte, hein, gente? Trabalhe em conjunto com alguma pessoa que faça, de repente, um pão de mel, uma trufa, um bombom. Que junte os trabalhos, valorize o trabalho de outra artesã, porque a culinária também é uma espécie de artesanato. Fica um trabalho em conjunto, todo mundo ganha, então valorize também o trabalho de outra pessoa, né? Agora é o seguinte, como vai fazer essa embalagenzinha? Olha o que faz! Eu peguei um pedaço de papel de seda e um pedaço de papel crepom, ambos com 20 por 20 centímetros. Coloquei bombom no meio, juntei tudo e amarrei com uma fitinha azul para fazer um contraste. Facílimo! Você viu que lindo que é isso, Regina? Facinho de fazer e tão carinhoso, tão afetuoso, tão em casa, para deixar sua casa mais bonita, para deixar sua casa mais feliz. Estamos vivendo um momento que está todo mundo dentro de casa, então vamos fazer com que essa casa fique mais confortável, mais gostosa, mais afetuosa. E presenteie as pessoas. Não quer fazer uma caixa grande? Faz uma caixa pequenininha. Não tem caixa de MDF? Faz com caixa de papelão. Não tem um tecido de xadrez? Faz com tecido de bolinha, de florzinha. Se divirta! O mais importante é isso. Agora uma outra ideia bacana também é você fazer tudo com coraçõezinhos, ó. Não precisa fazer coelhinho, pode fazer com coraçãozinho. Você pode pegar, inclusive, uma caixa de MDF e ao invés de colocar a alça, colocar uma tampa. E aqui o tecido foi pintado com o mesmo jeito que a gente pintou o coelhinho, só que foi feito um contorno com ponto de alinhavo. E aí depois foi aplicado o tecido sobre a caixinha de MDF. Muito fácil, muito legal. Regina, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Quero desejar para você e para todas as pessoas que assistem o Mulheres, uma feliz Páscoa. E desejar também, porque hoje, dia 19 de março, é dia do artesão. Um beijo para todos os artesãos do Brasil. Beijo! Obrigado! Mas, Dargan, quem agradece somos nós e eu lembro que a gente fez uma pauta no dia 19 de março e eu falei, é dia de São José e você me falou, agora que eu me lembrei, hoje também é dia do artesão, porque São José era artesão, ele trabalhava com a marcenaria. Então, parabéns para todo e qualquer artesão, artesã desse país. Parabéns para você, Dargan. O Instagram do Dargan é arroba Dargan, com G-H-A-N, arroba Dargan. No YouTube, Marcelo Dargan. E ele tem uns cursos, vai ter uma novidade em breve, se eu fosse você, eu ligaria para ter mais informações. no 0800-643-0214. 0800-643-0214. Mas em todas as redes sociais, se você colocar Dargan, Marcelo Dargan, você chega nele e ele vai adorar ter você ali, desfrutando do conteúdo dele. Obrigada. 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 Obrigada.